Só putaria, sem sentimento, tá todas novinha Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando quando vem a piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vem a piroca na reta Caralho, que xeré que é essa? Caralho, que xeré que é essa? Ela vem maluca, já vem piscando quando vem a piroca na reta Ela vem maluca, vem piscando quando vem a piroca na reta Vem com tudo, sentando com força, vem com tudo sentando com força Ô moça, senta na piroca louca Tu tá dona de baseado, ela tira a roupa Tu tá dona de baseado, ela tira a roupa Ô moça, senta na piroca louca 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 Pelas barbas do profeta, mais uma do DJ The Segue Aí tá querida, vamos, vamos Carol, foi Pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau